Rio de Janeiro é em estágio de atenção. A chuva que cai desde o fim da tarde de ontem provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Este termômetro na orla da Barra da Tijuca marcava 12 graus por volta das 9h30 da manhã. Nem os guarda-chuvas davam conta do temporal. Os cariocas, que não gostam nem de dia nublado, logo reclamam do clima chuvoso e frio. No Rio de Janeiro não pode ter chuva. Pouca, muito pouca. Choveu muito? Choveu muito. O que acontece? Chove muito? Para tudo. E não é para menos. Vários pontos da cidade ficaram alagados. Veículos pequenos tinham dificuldade para atravessar os bolsões. Alguns sinais de trânsito na Zona Oeste não estavam funcionando. E com as pistas molhadas, o resultado foram vias engarrafadas e demora para chegar ao trabalho. 5h30 da manhã, tudo Brasil, linha amarela, tudo parado. Só entre as 5h30 da tarde desta terça-feira e o começo da manhã de hoje, a Defesa Civil do município registrou três ocorrências, todas sem gravidade. Os ventos ultrapassaram os 60 km por hora. O mar revolto, por causa da ressaca que atingiu o litoral, só não espantou o seu Ronaldo. Ele é garimpeiro e procura nas areias da praia os tesouros trazidos pelas águas. O mar joga cordão, joga pulseira, aliança, para fora do barranco ali. Então quando todo mundo está em casa, ninguém quer vir para a praia, é o dia que sai o ouro. Se para ele a mudança climática trouxe lucros, para este comerciante o tempo fechou. O quiosque dele ficou aberto a noite toda, mas dinheiro que é bom, nada. Ele estima que só hoje a chuva vai causar um prejuízo de mais de 500 reais. Devido ao vento forte e a pouca visibilidade, o aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos e decolagens durante a manhã. Os voos programados foram transferidos para o Internacional Tom Jobim, que operou com auxílio de instrumentos.